Vamos agora falar de futsal no Show de Bola, especialmente para a conveniência Tambaú. Alô, Leonel, que fez aniversário na sexta-feira. Parabéns, hein? Especialmente para o Leonel, também para a Lu, Maria José e a Liliane. Nós vamos mostrar agora como foi o título de campeão do Colégio São Francisco Xavier na Copa Unimed, na categoria Sub-14. O time do Colégio São Francisco Xavier jogou a final da Copa Unimed, categoria Sub-14, diante do Marista, na quadra da FMM. Logo no início da decisão, o Colégio São Francisco Xavier perde o jogador Gabriel. Tirei a bola ali, saí no contra-ataque, o menino acho que foi sem querer e pisou na minha perna. Aí, cinco minutos de jogo, fiquei fora da final. Neste lance, Gabriel sofre lesão e teve que sair do jogo. Sem ele, o jogo segue. Kleider abre o placar da partida. Colégio São Francisco Xavier 1x0. O árbitro apita pênalti para o Chicão neste lance. Kleider bate com firmeza. E o Colégio São Francisco Xavier faz 2x0. No segundo tempo, o time do Marista tenta reagir. Resposta do Colégio São Francisco Xavier com o Guga. Quase sem ângulo. Agora, 3x0. Em desvantagem, o Marista atua com o goleiro linha, mas foi o goleirão Luiz do Colégio São Francisco Xavier que marca o quarto gol da decisão, consolidando a vitória por 4x0. E o título de campeão para o Colégio São Francisco Xavier, categoria sub-14 da Copa Unimed. O goleiro do Colégio São Francisco Xavier, o Luiz, fez um golaço de longe pela Copa Unimed. Nessa grande final, qual foi a sensação de marcar esse golaço? Ah, foi bom marcar um gol logo na final. Acho que foi um dos primeiros gols que eu fiz pelo São Francisco Xavier. Foi bem emocionante. Qual era a sua intenção nesse momento? A intenção foi assim, na hora que a gente viu que eles iam colocar o goleiro linha, foi essa mesmo. Na hora que eu encaixar, eu ter a oportunidade de bater. Ou se não, se eu não tivesse bem colocado para me tocar para um dos meus parceiros ali, aí eles já convertiam o gol. Você treinou muito para esses chutes de gol a gol? Para falar a verdade, não. A gente não esperava que eu tivesse que fazer esse papel de fazer o gol no goleiro linha. É algo único assim. A primeira vez que eu, pelo menos, sou campeão. É algo muito bom mesmo. O que nós atingimos hoje é uma coisa que a gente almeja durante o ano. A gente se prepara, a gente sabia do potencial dessa equipe do Marista. A gente tinha quase certeza que com o nosso empenho, com a nossa luta, com certeza ia dar nós e eles na final. A gente se enfrentou no primeiro semestre. Então a gente sabia da força do adversário. Nós tivemos alguns problemas na equipe durante o decorrer da competição. Hoje o menino que era titular machucou. Então assim, a gente ficou bem apreensível no primeiro tempo. O que seria acontecer no segundo, né? Mas veio essa vitória. Veio merecido. Esses meninos mereciam, eu acho, essa vitória. Lutaram. Foi um título que eu montei essa equipe para jogar os jogos escolares. Mas nós não fizemos jogos escolares porque a gente já foi direto numa fase final. E essa equipe ficou sem participar aqui dentro de Maringá. Então eu passei para eles que eram os jogos que eles precisavam vencer. Veio a vitória, veio a conquista do título. Estamos muito felizes. Gabriel, como que foi vencer hoje o colégio do Marista? Ah, foi muito bom, né? Você sabe que os colégios deles são fortes. Nessa categoria, nós tivemos um título. Na categoria passada que eu estava jogando, nós conseguimos. Mas parabéns a todo o time que conseguiu. Até o goleiro fazendo gol. E como que é a sensação de ser campeão da Copa Unimédia? Nossa, é muito feliz. Jogamos com um monte de time, classificamos. Parabéns a todos os goleiros, todo o pessoal do nosso time. E o adversário que jogou muito bem. Estou com o pai de aluno do colégio São Francisco Xavier, Gabriel Aquila. Compreu até um refrigerante para comemorar a vitória? Correto, perfeito. Eu fico muito feliz e estou feliz por meu filho estar participando desse campeonato. Eles estão muito cansadinhos, né? Para refrescar um pouquinho, né? Esse calor, hein? Calor, muito quente, né? Aqui está muito abafado também. E a emoção é muito grande por ser campeão da Copa Unimédia, seu filho? A emoção é muito grande. Eu fiquei no maior desespero. Tomei até um remedinho da pressão para não ficar um pouco doido aqui. Valeu, os meninos estão de parabéns. Valeu, parabéns para tudo, para toda a equipe, para o colégio, para o professor Dênia, a todos lá do colégio São Francisco. Machucou tanto o joelho quanto também ficar fora da final? Também. Os dois. Muito difícil ficar fora de uma final. Chegar até aqui jogando todo o jogo titular, uma vaga que eu conquistei. Chegar na final e ficar sem jogar por causa de machucado. Agora é só torcer para a outra equipe do colégio São Francisco Xavier? É, só torcer para os dois saírem ganhando o título de campeão. Uma final bem diferente, onde o choro... O choro é de dor ou de felicidade por ser campeão da Copa Unimédia? Eu acho que é de dor e por não ter participado. Mas ser campeão também, né? Uma emoção muito grande. Uma alegria. Sempre muito bom. E um brinde no final... Um, dois, três, se canta! Fez parte da comemoração aos campeões de futsal. Um, dois, três, se canta! 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 Parabéns ao Colégio São Francisco Xavier pelo título de campeão na categoria sub-14 da Copa Unimédia. Foi uma brilhante participação nas quadras na FMM. Em especial, Gabriel Aquila acompanhando o show de bola, a promessa do esporte na categoria futsal. Aliás, o pai dele aí foi o que comprou o refrigerante para as crianças, gosta bastante, incentiva o esporte. O Leonel, que fez aniversário na sexta-feira, está de parabéns. Recebe os parabéns da equipe show de bola e também da RTV. E também você encontra lá na conveniência Tambaú, no Cidade Alta, espetinhos de vários sabores e um ótimo atendimento. É o programa show de bola! Assista de segunda a sexta ao meio-dia e meia, programa show de bola. Debates e informações, tudo sobre esporte regional na sua TV. A apresentação, Dio Menezes. Reportagens, Isabela Lourenço. E fique ligadinho no programa show de bola!